Quero fazer vídeo review, não tenho webcam, microfone, que programa devo usar para gravar vídeo? Bom, vou mostrar para você aqui quais são os programas, os softwares que eu utilizo aqui, tá? Dá para você utilizar de forma gratuita para fazer meus vídeos aparecendo ou não, tá? Bom, o primeiro que eu utilizo, um dos que eu utilizo, na verdade, geralmente eu utilizo até em conjunto, é o ClipChamp, tá? Então é só vir aqui, ó, tela e câmera, é só você clicar aqui e aí você vai começar a gravar. Você pode, como você disse que não tem webcam, você clica aqui e grava somente a tela, tá? Aí você vai gravando e vai falando, por exemplo, gravando a tela da página de vendas do produto e falando ali as características do produto, tá? Outro que eu utilizo também bastante, todo mundo conhece, é o Canva também, é gratuito, tá? E muita gente não sabe, mas aqui também dá para você gravar a tela, tá? É só você vir aqui em compartilhar, aí você vem aqui em ver mais e aí tem aqui, ó, apresentar e gravar, tá vendo? Então, ó, ir ao estúdio de gravação. Ele também vai pedir para você, se você tem uma webcam, se você quer aparecer, como você não tem, você vai gravar somente a tela ali, é uma apresentação, né? Muita gente utiliza até, meu filho, inclusive, utiliza para fazer trabalho de escola aqui o Canva e fica muito bom. Outro que você pode utilizar é o CapCut online, tá? Você vai abrir aqui o CapCut online e eu vou deixar todos os links desses programas aqui na descrição, tá? Aí você só vem aqui, eu clico em gravar, tá vendo? E aí ele vai gravar também e aí você vai começar a falar. Para todos esses, você precisa também de ter um microfone, tá? Você precisa de um microfone para poder falar, tá? A opção, talvez para você aí, a melhor opção, se você for que não tem um webcam, seria utilizar o seu próprio celular para gravar, né? Grava ali, se você não tem problema em aparecer. Depois você faz aqui a finalização no CapCut que você baixa, tá? Esse aqui também é só você entrar lá no CapCut, põe assim, CapCut Download, você baixa também, é gratuito. Ele tem algumas limitações no plano gratuito, como as legendas, tá? Não dá para utilizar mais, né? Gratuitamente. Mas você consegue editar aqui e fazer um vídeo bem bacana, utilizando até mesmo a inteligência artificial e vários efeitos que tem aqui, que é muito bom, tá? E aí a legenda você pode colocar aqui no ClipChamp para poder terminar, tá bom? Se você quer aprender a fazer muito mais vídeos, tá? De review e saber como você faz para ganhar dinheiro de verdade com review, vale a pena você conhecer o Feed Dominado, tá? É do meu amigo, inclusive. O link está aqui na descrição, tá bom? Até mais.